Nesse fim de semana em Lusiana, bombeiros fizeram um resgate dramático de um homem vítima de choque elétrico. Veja só as imagens. Um homem trabalhava num prédio quando recebeu uma descarga elétrica. Esse vídeo mostra um rapaz subindo na escada para tentar socorrer a vítima. Ele tira a própria camisa para apagar o fogo que atinge o corpo do homem que está caído em cima do telhado. Abaça o pano! Abaça! Outras pessoas que acompanhavam alertam o rapaz do perigo. Cuidado aí, ó! Cuidado com você! O corpo de bombeiros foi chamado, mas na hora do socorro começou a chover forte. Um homem gravemente ferido precisava ser retirado rapidamente e levado para um hospital. Homens do corpo de bombeiros e do SAMU começaram a planejar o resgate mesmo debaixo de chuva. A saída foi descer o homem para o segundo andar do prédio. Os bombeiros amarraram a maca com cordas. A vítima foi levada para o hospital com queimaduras em quase 80% do corpo. Olha, nós recebemos a informação de que este homem está internado em estado gravíssimo no hospital em Brasília. Música Música Música